Nós tivemos dez anos de implantação do IFB, os primeiros cinco anos dedicados a criar, contratar pessoas, construir prédios, comprar equipamentos de laboratório, ajustar a infraestrutura e a professora Luciana tem muito esse carisma, tem muito jeito, ela ouve as pessoas, tenho certeza que ela vai levar à frente esse projeto, agora aperfeiçoando. A gente partir para consolidar, aí é começar a criar curso, começar a organizar para que funcione adequadamente, para que atenda as demandas da sociedade, conversar com as pessoas, tanto de dentro do instituto quanto da sociedade, para saber quais os cursos mais adequados, qual o melhor caminho a seguir. Esta conversa com as pessoas, ela permite a gente trabalhar em sintonia com a sociedade, que é quem demanda o nosso serviço. E aí